Música Mestre do COD aqui galera E hoje estou trazendo para vocês Mais uma gameplay comentada do canal E hoje aqui galera voltando com a nossa série What to COD com a Executionergonizada Eu estou aqui Com o chuveiro que a gente liberou Bom no primeiro episódio a gente já pegou 18 headshots meu parceiro A gente estava de Imbot né cara A gente não estava né mas parecia que estava Vamos ver o que falta aqui Bom falta um kill para liberar a porta munição Que vai ajudar bastante para nós Acho que um kill libera Deixa eu ver o que dá para nós colocar aqui Vou meter uma balsa em bet E era isso aí gurizada Então vou dar um corte no vídeo Vou procurar a partida de free foral para pegar nossos headshots maroto E já volto beleza Aguardem aí Voltamos aqui galerinha Achei a primeira partida No mapa raid Vai estar no começo Show de bola Vamos ver que a gente consegue arrumar galera O mapa raid é um mapa grande Executioner vocês estão ligados Que tem que ser para perto Para matar né velho Então Vamos ver que a gente consegue pegar aqui Se a gente consegue pegar alguns headshots Bem que podia ser o host né velho Quem que é o host Não sou eu Sou eu que estou 3 barra Olha que legal Mas vamos lá Vamos matar aqui Vamos ver que a gente consegue fazer Eu estou ligado que vai vir um cara na sabedoria aqui Vai ter um cara lá velho Mas lá não dá para matar Lá não dá para me matar Então vamos ter que tentar dar uma volta nele aqui Ele vai subir aqui ó Ele vai vir aqui Cadê o cara Olha tocou o podshock ali Vem para cá então Está aqui o vagabundo Olha já liberou o porta munição Meu parceiro Agora sim Vai ser sucessário Vamos tocando essas balas Simbete Eu tenho um cara aqui Tem um maluco aqui Cadê ele Ele veio para cá então Ai caralho Não foi headshot Sai Recarrega Preciso de duas balas para matar ele Ai está deitado Nossa velho Salvei para o Drafo O Dragon Mandou um oi para mim aí Ai Morre Caralho O cara está ali Like a boss Vamos tocar isso aqui Porque quando passa o vagabundo aqui A gente mata ele com a boss em batch Não é meu parceiro Agora que liberou o porta munição Vai ser melhor de nós jogar Até agora não pegamos nem um headshot O cara já está com Com seis pontos Ai caralho Ai matei Boa Matei no susto esse aí Ah velho Caralho Ele está aqui aquele cara Olha lá Ai matei Ah matei e morri Velho Eu nem vou para esse lado Porque esse lado aqui é o lugar maior do mapa É o lugar onde fica mais espaço aberto Então O negócio não é se movimentar por essa casinha aqui Só que os caras não querem vir aqui Velho Cadê eles Cadê eles Até agora não peguei nem um headshot Ai Errei Ah velho Caralho Como é que essa facada não pegou Eu estou ligado que esse cara está fazendo spawn trap ali Está camperando Olha isso Nossa ele está de radar Na SWAT Não dá para matar ele assim Velho Outro lado Estou negativo aqui Vocês estão ligados que com a Executioner não é fácil jogar com ela Velho Olha tem um cara ali Vem 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 para perto Vem para perto Vem para perto Ah Trocou para a secundária Caralho Até agora a gente não pegou nenhum headshot Velho Hoje o Imbot não está ligado Meu parceiro Vamos lá Vem se dá para nós pegar algum headshot aqui É que esses caras não estão vindo onde é curta distância Velho Ele só fica de longe Vamos ver se depois quando liberar o O porta Quando a gente colocar o porta munição Melhora Jurei que ia ser headshot isso aí Está dando umas travadas Não sei se vocês estão percebendo Mas está velho Esse aqui dá para pegar headshot Para Para de correr Para de correr Para de correr Para 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 Esse cara não vai parar Vou ter que matar ele Cara chato Velho Ó Matei na última bala Chupa Aqui o Ivi Ai que mentira Caralho Que mentira Velho A facada puxou para cima do cara Mas não matou Velho A gente está alcançando Essa 10 barra 9 Ó Peguei na bala simbete Olha Está aqui Ai Caralho Cadê Ele está aqui Está camperando Primeiro headshot Depois que eu pego o primeiro Começo a desandar aqui Vamos ver se a gente consegue pegar mais Calma O cara está com 17 A gente está com 12 Eu vi o cara lá Mas não dá para nós ir Então vamos tocar Balsam Bash aqui Vamos na sabedoria Nossa Pensei que tinha sido headshot Mas foi o cara de cima Que deu headshot Tocar isso aqui Vamos subir na marotagem Aqui Nossa senhora A executor de perto Cara É monstro Você é louco Cachoeira Vamos recarregar A gente está alcançando Ele vai subir aqui Não subir Ele está aqui Então Campeando Nossa Mirei muito embaixo O negócio tem que dar Hipfire Só que eu mirei muito embaixo Cadê ele Cadê ele Matei Ai Eu tenho que matar na faca Puxou o carrabo Que delícia Os caras estão arregando Para mim Executor Meu parceiro Comecei a matar eles Aqui agora Pena que só foi um headshot Vamos tentar pegar mais um Para liberar outra Camuflagem já E eu vou ter que matar Esse cara na faca Ah não Está carregando Boa Recarregou ainda Ai não Ai matei Vamos ganhar a gurizada Mais um na faca Nossa Matei na faca Lindo essa aí Foi sem querer Querendo Eu tentei dar a facada Mas eu pensei que não ia pegar nunca Isso aí Vamos soltar nossos streaks Aqui Aqui Vamos ver se matar alguém Ele já está carregado Então vamos lá Vamos lá pegar mais um headshot Falta mais um só Ai que mentira Isso aí era para ser headshot Coisado Minhas Balsambat aqui Estão matando muito Peguei um impiedoso agora Vou avir para a galera Vai subir o cara aqui Não subiu Olha ele está aqui Ele vai sair nessa casinha aqui Eu vou dar um headshot nele Chuuu Ai não foi Ai Olha minha Balsambat me matou Cara Pô Balsambat Está de trairagem Com a minha cara Né Balsambat Boa Liberamos aí galera Dois headshot Já está bom Na verdade não está bom Mas Foi o que deu para nós Fazer E o nosso light Não foi nosso light Será que não Foi do cara Do cara Tem um cara Tem um cara aqui Vamos dar um headshot nele Ele está ali Eu vi ele passando A corrida aqui Fica paradinho Para nós te matar Fica paradinho Meu parceiro Não foi headshot Eu falei para o cara Não dar join Ele deu join Isso é escrito Que deu join O hard Luiz Salve para ele Mas vamos ganhar Agora Vamos ganhar Sai daqui Sai Oi vídeo H morte Essa conta aqui É a que eu tenho Escrito adicionado Então por isso Que eles mandam mensagem Eles dão join Eu só peço para não dar join Quando estiver gravando Porque senão Os caras vêm Falar Ai Que eu chamo vocês Para dar kill Para mim Como vocês podem ver Eu matei ele uma vez Só Ai mata Ai o que é isso Nossa A balsa em bet Fez a final kill Show de bola Cara Ai a gente não foi Tão mal galera Foi razoável Olha só Ele ficou 1 barra 8 Meu parceiro Puta merda A balsa em bet Matou mais kill Acho nessa partida Agora a gente vai poder Colocar Nossa Porta munição Que vai ajudar bastante Vamos ver se a gente consegue Deslanchar Nos headshot Agora Vamos lá Vamos arrumar aqui Sim RTG de executor Meu parceiro Agora a gente vai botar Vai tirar o laser Vai colocar cano longo Porta munição E coloca Sibéria Também Meu parceiro Que acabou de liberar Ó O próximo Meta aqui É 30 headshot Será que dá Para nós pegar 10 Cara Ah no mapa Ride de novo É foda Velho Tinha que botar Em outra coisa Cara Ah vai ser mapa Ride mesmo Tem que fazer Os trix estão Bons Acho que eu vou tirar Lightning Strike Que eu vou botar Vant De resposta Não vou colocar Passaralho Passaralho Vamos de passaralho Mesmo Nem teve corte Hoje Vai ser duas partidas Só Ah Caiu a sala Galera Então vou ter que dar um corte Quando começar a segunda partida Eu volto Beleza Aguardem aí Voltamos galera Segunda partida Uma standoff Cara Na verdade Na terceira Segunda partida Eu entrei Numa sala E tinha um cara só Aí eu peguei Isso aí fora Mas vamos embora Essa aqui vai estar no começo Vai estar like a boss Só a conexão Que não está Nunca né Cara Eu sempre com 3 barra É impressionante Como a conexão Me ajuda nesse jogo Esse cara Eu podia ter pegado Headshot nele Não peguei Headshot Que eu fui burro Esse mapa é grande Pra caralho E não tem lugar Pequeno pra ficar Lugar pequeno Pra ficar É aqui Nesse meio Mas os caras Não costumam Se movimentar Muito pra cá Então vamos ver Se tem vagabundo Aqui Já subiu Na correria Aqui Ah Mentira Que não foi Headshot Cara Ai Que isso Pra que Essa violência Cara Tem um cara Aqui velho Tem um cara Aqui em cima Eu não acredito Que eu errei Aquele headshot Cara Tem ninguém Aqui não Hoje não tá fácil De pegar headshot Só peguei 2 Até agora E aquele outro Ali que era Pra pegar headshot Não acerta Tem um cara Que eu me pegando Lá atrás do headglitch Eu nem vou Ir pra lá Então Vou vir pra cá E tem um cara Aqui em cima de 12 Ele tá de sniper Cara Isso aí é headshot Como é que não tá pegando Meu parceiro Eu vi que tinha um cara Lá Só que eu pensei Que não ia dar Pra matar ele Vamos lá Cadê os caras Velho Não tem ninguém Aqui Aí vamos Dar a volta A gente pega Vagabundo Do lado Aqui também É um bom lugar Pra ficar De executar E tem aquele Card sniper ali Para pra mirar Para pra mirar Vai Ai caralho Olha só Que minha Minha mira Bugou tudo Cara Ah Morri Caralho Hoje não tá fácil Hein gurizada Não tá fácil De pegar Headshot Se eu me preocupasse Em matar Em vez de pegar O headshot Eu não ia morrer Tantas vezes Que nem eu tô morrendo Aqui Cara Mas Nossa Matei Lindo aqui Agora Vai vir um cara Aqui Não tem ninguém Vamos lá Vamos ganhar Pelo menos E aí Mestre Gumarim Salve aí Cara Ai cara Cadê os caras Velho Eu não posso andar Pro lugar Que é muito grande Acho que ele tá aqui Ai Nossa Me matou Foi o outro ainda Que me matou Olha isso Cara Ele demorou um dia Pra matar E Rachei Cadê ele Tá de 12 Por aqui Tá ali em cima Ai Ai Que mentira Ah pelo menos matou Boa Matou Só tem um cara lá Velho Para de correr Ele tá de LMG Ele tá de LMG Cara Para de correr Que só tem uma Headshot Nossa Peguei o headshot Mirandinho BR Aqui Like a boss E tá travando Galera Não sei se vocês Tão vendo Mas tá dando uns lag Cara Que loucura Essa partida aqui Meu parceria Eu vi um cara aqui Vendo Aqui ele tá Ah Tá ali Camperando Safado Olha isso Cara De LMG Com radar Ele tá lá Vamos lá Atrás dele Eu acho que Eu não tô com o negócio De correr mais rápido Devia ter colocado Cadê 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 o camper Olha Tá campeão lá Atrás do headgate Vé Aquele cara Não sai de trás Do headgate Ele vai nascer Aqui atrás Ali ele Falei que ele Nasceu ali Chupa Quer ganhar De frente Com o executor Sonha Só que tá faltando Headshot Cara Hoje não quer vir Headshot Meu parceiro Ah Olha isso Aí o cara me dá Um tiro Mata Tudo cagando Ali Hoje não tá fácil E quase Que eu morro Matendo um susto Esse cara Toca a balsa E bate E vamos recarregar Porque a gente Precisa matar Eu sei que ia ficar Mais fácil Com o porta munição Aqui Até agora Tá foda E o cara Me matou Com esse Lightning Strike Ali Matei Busmarim Do join Mas vamos lá Eu só matei ele Uma vez Tem cara aqui Velho Nossa Que não for headshot Isso também Ele tá lá Sai daqui Tem um cara Campeando ali Embaixo Ele tá campeando Aqui Vou mostrar pra vocês Que ele tá Campeando Cadê ele Ele tava aqui Ele subiu Sabia que ele tava Campeando Eu vi ele parado Lá Ele vai vir aqui Vai tomar um headshot Chupa Headshot Vai passar alho Ih Os caras tão detonando Meus bagulho Cadê Cadê o cara Velho Vamos lá Tá empatado O senhor tem que pegar Minha sentinela Se quiser ganhar Tem um cara aqui Nossa Peguei um headshot Sem querer Pensei que a mira Tinha subido demais Ai Ai não posso morrer Falta um kill Velho Um kill Cara Tem duas balas Só Ele vai vir aqui Não Mata não Mata não Não Velho Não Cara Faltava um Velho Tinha um cara Aqui que eu vi Ah Agora eu vou perder Velho Foi um inscrito Que matou Que matou Que matou ainda Cagado Me matou Sem querer Eu quase Fugi O cara Matando lá Caralho Tinha tudo Nas costas Na frente Do lado Do outro Tem um cara Aqui que vai tomar Um headshot É o inscrito Meu Deus Olha esse lag Cara Que lag Que lag Vai Ai 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 Vai Mata Cachorro começou Com aqui Também Cara Vai Ai Boa Matei Caralho Cara Acho que tinha acabado As balas dele Que ele pegou Pistola Também Aqui o cara Vai tomar Headshot Mentira Que não Foi Headshot Ele tá Campe Cara Aquele cara Só campera Atrás do Headglitch Lá Vou te contar Não dá nem Pra ir Pra aquele lado Lá É galera Eu vou perder Mas espero que vocês tenham gostado Se gostar Já sabe Deixa aquele like Favorito Pra ajudar na migração Do vídeo Do canal Me deixa um comentário Se era um desse vídeo Desse episódio Caso você não seja inscrito E quer receber novos conteúdos Se inscreva Beleza Lembrando que após Deixar o seu like Aparece a forma de compartilhamento Aqui embaixo Compartir no facebook Pra ajudar o canal Será que dá pra ganhar ainda Velho Caralho Sentei o dedo No cara E numa ali Morreu Vou pra se ver Bom Vamos tentar fazer o milagre Da vitória Aqui agora Né galera Preciso de 6 kills Velho O cara precisa de 2 Tem um cara aqui Que já vai morrer Nem vou tentar pegar Minha headshot Vou tentar a vitória Agora Vamos sentar Os Balsy Bash No mapa todo Pra ver se ajuda Tem um cara aqui É o cara que tá em primeiro É o cara que tá em primeiro É o cara que tá em primeiro Ai não Então empatou Empatou Balsy Bash matou 2 Vamos tocar aqui E tem um cara lá Que eu vi Ai 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 Mata não Mata não Mata não Esse aqui vai morrer Ai mentira Eu precisava ter matado Se eu quisesse ganhar Velho Eu precisava ter matado Vai Não tem ninguém Perto dele Cara Ai tem um cara aqui Ele não pode matar Esse cara Ah ele matou Aquele cara Que tá ali na frente Quer ver Eu ia matar Eu ia matar Eu ia matar Velho A Balsy Bash Te ajudou Nós Matou Dois Cara Olha Falei Ele matou O cara Que eu ia matar Velho Ah que mentira Vamos só voltar Pra ver o que Que falta Pra nós É isso aí A gente tá A gente tá com 23 Hoje não foi tão bom Assim de headshot Mas valeu Beleza gurizada Então vou me despedindo Por aqui Falou Até mais E Fui